O Espaço Pernambuco segue viagem e chega a Moreilândia. Os moradores sentem orgulho de dizer que aqui é a terra do mel. A cidade fica a 600 quilômetros do Recife e tem pouco mais de 11 mil habitantes. E uma parte vive no campo. Durante a chuva é no sertão e na seca é em cima na chapada a produção do mel. Aí é isso. Aí se tornou terra do mel porque praticamente não tem entre safra. Nesta casa funciona um ateliê e a gente vai conhecer a história dessas artesãs. Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Aqui é o local onde a gente vai conhecer um pouquinho do artesanato de mel? Isso, artesanato à base do mel, sabonete e artesanato. Tá certo, obrigado. Vamos entrar então. A casa é alugada pelas famílias que aprenderam que o mel poderia também gerar renda com o artesanato. Marira Sema é apicultora, professora e agora artesã. Ela se uniu às amigas para ganhar mais dinheiro. De onde surgiu a ideia de usar a essência, o extrato de mel, para produzir o artesanato aqui em Caririmirim? Nós, como mulher, vaidosas, não ficamos satisfeitas só com a apicultura, só com o mel. Então, queria coisas diferentes. Então, a gente teve a oportunidade com o SEBRAE de nos proporcionar esse curso de sabonete à base de mel. Esse, por exemplo, é o formato de abelhas, que não poderia deixar de fazer. O formato de abelha que vem o produto é o mel, então a gente faz o formato da abelha. Essa é a abelha formada de mel e essa é do própolis. Os sabonetes conquistam clientes. Dona Vilma veio em busca de um presente. Eu sempre compro e minhas irmãs que moram em Recife, Minas, elas também levam. Aí eu, ela pediu, eu vou mandar esse de própolis. Todos, principalmente esses, esses, em forma de fruta, para dar um presente, é um presente ideal. Principalmente se tratando do sertão, né? É muito interessante, eu acho. O lucro é sempre dividido entre as artesãs. Para a Francisca, tem um motivo muito especial. Matéria da faculdade, transporte, que eu também preciso, vem de uma quantidade de produtos, a gente faz uma compra no material necessário. O que resta, a gente divide entre si, assim, tira uma porcentagem, também não pode tirar todo o dinheiro. E o que a gente fica, serve para mim, particularmente, eu pago transporte, para ir para a faculdade, que não é aqui na nossa cidade, é no estado vizinho, no Ceará. Compram alguma coisa para mim, pessoalmente. E as outras meninas também, elas fazem, elas compram algum produto para casa. A partir daqui que venham mais. E as outras meninas também, elas fazem, 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 elas Obrigado.